Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo todas as informações do jogo Camboriú vs Bahia. É hoje 19 horas no Estádio das Nações em Balneário Camboriú pela segunda fase da Copa do Brasil. Nesse vídeo você vai saber todas as informações, escalações, onde você pode assistir o jogo, desfalques, arbitragens e tudo mais sobre esse grande jogo Camboriú vs Bahia. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Olha só, Camboriú recebe o Bahia na noite desta quarta-feira, 19 horas, no Estádio das Nações em Balneário Camboriú pela segunda fase da Copa do Brasil. A competição nacional se torna uma esperança de caixa para os clubes que disputam o torneio ano após ano. A edição de 2023, por exemplo, tem aumento das cotas de premiação em todas as fases e maior quantia em dinheiro da história para o campeão. Quem avançar em Santa Catarina embolsa R$ 2,1 milhões da Confederação Brasileira de Futebol. Na primeira fase, a Camboriú deixou para trás o Manaus e comemorou a classificação inédita diante da torcida. Já o tricolor goleou a Jacuipense para avançar na Copa do Brasil. O Camboriú quer continuar fazendo história e chegar até a terceira fase. Com risco de rebaixamento no campeonato catarinense, a equipe comandada por Júnior Lopes deixa a pressão de lado no estadual para receber o adversário da primeira divisão. O Bahia tem uma vitória nos últimos quatro jogos, um triunfo nos últimos quatro jogos e atravessa momento irregular com o técnico Renato Paiva. A situação delicada na Copa do Nordeste pressiona o treinador, assim como o rendimento ruim do time regularmente vaiado na Fonte Nova. Um bom resultado encarado como fundamental para dar tranquilidade ao trabalho. Transmissão, Sport TV, narração de Henrique Guidi, comentários de Alexandre Lozetti e Richardson e reportagem de Carlos Raouen e Heitor Machado. Vamos conferir então prováveis escalações de Camboriú e Bahia agora aqui no canal. Camboriú do técnico Júnior Lopes, o comandante da Cambura, deve repetir a escalação que venceu o Manaus na primeira fase. Calisson, titular no setor ofensivo, é o artilheiro do time na temporada. No meio de campo, Dudu Figueiredo, ex-Coritiba e Fluminense, também está confirmado. Time provável do Camboriú tem Beliato no gol, João Carlos, Tom, Renan Diniz e Jason, Balotelli, Gabriel Tonini e Dudu Figueiredo. Calisson, Emerson Machado e Franklin. E o técnico Renato Paiva, do Bahia, o desempenho irregular e o desgaste no Bavi, no último domingo, podem fazer Renato Paiva trocar algumas peças no time titular. Uma mudança quase certa é o retorno do volante Acevedo, descansado após cumprir suspensão no Clássico. Time provável tem Marcos Felipe no gol, André ou Cicinho, Marcos Vitor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia ou Chaves. Rezende, Acevedo ou Iago e Cauli ou Daniel, Jacaré, Biel e Ricardo Gulat ou Everaldo. Muitas dúvidas por parte do técnico Renato Paiva para este jogo. Repetindo a formação, Marcos Felipe é o goleiro, André é o lateral direito ou Cicinho, Marcos Vitor, Gabriel Xavier forma a dupla de zaga e Matheus Bahia. No lado esquerdo ou Chaves, Rezende, Acevedo ou Iago e Cauli ou Daniel formam o meio de campo. E no ataque, Jacaré, Biel e Ricardo Gulat ou Everaldo. Arbitragem, árbitro Flávio Rodrigues de Sousa, assistente 1 Alex Ang Ribeiro, assistente 2 Leandro Matos Feitosa, todos de São Paulo. Quarto árbitro Evandro Thiago Bender, analista de campo, Marco Antônio Martins, os dois de Santa Catarina. Está aí, portanto, hoje, 19 horas, o jogo Camboriú vs Bahia pela Copa do Brasil. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, claro, se você não é inscrito nesse canal, o que você está esperando? Te inscreve agora, dá uma força para o Kodama. Deixe o joinha sempre, joinha sempre que apoia o canal e compartilhe o vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.